Salve, rapaziada, beleza? Mais um videozinho aí do canal do Alemão A gente estava indo levar a mora pra transferência, pra vistoria e transferência Só que eu acabei de sair de casa e já tá... já tô me molhando, já tá começando a chover Então... eu vou abortar essa missão de hoje, mano Eu acho que eu vou abortar essa missão porque eu tô só de moletom Já tô com frio, já me arrependi de sair só de moletom E esse... oba Vai chover de novo, velho Tá foda, mano É seis meses chovendo e seis meses seco Viu? É disso que eu tô falando Ó como é que tá essas nuvens, mano E vendo as nuvens, elas tão indo pro mesmo lugar que eu, velho O vento tá na mesma direção Então... vai dar ruim Vai dar ruim, eu tô só com um moletomzinho fininho Ó... já dá pra ver que tá... tá molhada já Já tá começando a pingar Então... eu acho que eu vou abortar a missão Eu tenho tempo pra transferir ainda São 30 dias, né? Depois que assina o documento Então... eu tenho tempo ainda Eu... eu vou abortar a missão, velho Eu vou resolver um negócio do carro agora Que eu tinha pra resolver Que eu ia resolver na sequência do... Do Detran Mas eu vou antecipar Vou antecipar porque... Vai dar ruim, vai dar ruim Eu não tô afim de me molhar Então vamos... vamos... quebrar por dentro aqui, vai Ai, caralho! Tá frio, hein? O vento tá rasgando Então é isso, a Amora não vai ser transferida hoje Abortamos a missão do... do Detran Eu tinha chamado o Mad pra ir junto Com a Horneteira Pra nós gravar um videozinho Mas ele falou que tava zoado Que ele... Ajudou um brother lá com uma mudança E ficou... Tava com as costas zoadas lá E falou que não ia rolar Aí eu... Vim sozinho mesmo Mas... Não vai rolar também pra mim Então a gente vai... Marcar outro dia de fazer isso daí Talvez amanhã Não sei Vou ver Se o tempo estiver favorável É que hoje eu também perdi a hora, né, mano? Era pra mim ter saído de casa Umas oito e meia Pra chegar lá no Detran abrindo já Pra não pegar fila E agora são dez e vinte E aí, decide, mano Agora são dez e vinte Então... Eu vacilei também, né? Mas é isso então, galera Quebrando aqui pelo bairro E tá mó buraqueira da porra E vamos voltar pra casa E vamos resolver as coisas do carro Com firmeza Então, obrigado por acompanhar esse videozinho aí E... Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Valeu Fui! E aí E aí E aí E aí E aí